Fiz carne de lentilha, vamos fazer aqui uma receita que é rica em proteína, é mais barata do que carne e é muito mais saudável. Você vai ajudar seu bolso, você vai ajudar sua saúde e você ainda vai ajudar o planeta Terra porque essa receita aqui é muito mais sustentável e ainda é amiga dos animais. Vamos ajudar todo mundo? Vamos ajudar nosso bolso? Bora pensar o contrário. Você sabia que você não precisa comer carne coisíssima nenhuma, nenhum tipo de carne? Você ouve falar no noticiário que você precisa de carne por conta da proteína, conversa gente, os vegetais são riquíssimos em proteína e tem ali um grupo de vegetais muito especial, as leguminosas, que tem muita proteína de qualidade. A lentilha faz parte desse grupo e hoje a gente vai fazer carne moída de lentilha que vai ficar com um gosto muito parecido e vai te nutrir igual, porque não adianta ficar parecido não, tem que te nutrir igual, tem proteína. No final do vídeo eu vou te passar mais dicas pra você deixar essa refeição aqui, uma refeição super power pra você. ajudar a sua saúde, o seu bolso, o meio ambiente e os animais. E claro, pra você que chegou agora, eu sou a Camila Vitorino. Aqui no canal Pensando ao Contrário, já se inscreve aí e ativa o sininho. Só tem receita assim, essas receitas ajudam todo mundo. Essa aqui vai ajudar todo mundo, até seu bolso, não é demais? Então olha só, eu tenho aqui 190 gramas de lentilha que estava crua. Então eu pesei a lentilha crua, deu 190 gramas. Mas é muito pouca lentilha e ali, deu tudo isso aqui, porque ela incha. Eu cozinhei ali por mais ou menos meia hora, tá? Não coloquei sal, não coloquei nada. Aqui vai dar duas xícaras e meia de lentilha cozida. Os ingredientes estão aqui na descrição pra você. E a gente vai começar... Como a gente quer que se pareça com carne moída, eu vou te passar uma dica. Você vai dar uma amassadinha assim com o amassador de batata, ó. Algumas vão ficar parecendo com lentilha, outras vão ficar esmagadas. Você pode amassar com garfo se você não tiver amassador de batata. Bem leve, tá? Não precisa virar um purê, não. Agora que eu fiz isso, a gente já vai começar a refogar. E aí é que está o segredo, tá? Ó, se tá gostando do vídeo, já deixa o like que isso vai ajudar muito o canal, hein? Ó, gente, eu vou ligar aqui o meu fogão e a gente vai começar a refogar vários ingredientes e vão dar um sabor super na lentilha. Você nunca mais vai querer saber de carne na sua vida. Você sabia que a carne, não só a carne, todos os derivados dos animais são um dos principais responsáveis por esse problema, essa crise climática que a gente está tendo, o crescimento global, o desmatamento. Você pode substituir pela lentilha. E tem um monte de vídeo aqui no canal falando sobre isso. Você pode substituir por várias coisas. A carne, o leite de vaca, o ovo, muita coisa, tá? Vamos ligar. Coloquei aqui no fogo médio. Vamos adicionar aqui uma colher de sopa de azeite de oliva extra virgem. Esse óleo aqui, ele é muito seguro pra cozinhar. Ele faz muito bem pra saúde. Ele é rico em gorduras monoinsaturadas. Quando o óleo estiver quente, você adiciona dois dentes de alho picados. E aqui eu estou adicionando meia cebola grande, que dá mais ou menos 3 quartos de xícara de cebola picada. Mistura bem. Ó, depois que você refogou bem a cebola, ela está bem dourada, a gente já vai então adicionar aqui toda a nossa lentilha pré-cozida, tá? Se você olha meio de longe assim, você até parece um pouco com carne, né? Carne moída, né? Mas ó, a gente vai deixar com uma cor bem bonita aqui. Então agora a gente vai começar a colocar alguns temperos que vão lembrar o gosto da carne. Queria te falar que a lentilha tem bastante ferro também, tá? Se você pensou no ferro, tem bastante ferro. Eu vou adicionar aqui meia colher de chá de alho em pó. A gente já adicionou o alho antes, mas o alho em pó vai dar um gosto mais forte ainda, tá? Adiciono também meia colher de chá de orégano. Eu particularmente gosto, mas é opcional. Isso aqui é só pra dar cor. Meia colher de chá de urucum. Pode ser páprica doce, tá? E isso aqui é fundamental. Meia colher de chá de páprica defumada, que vai lembrar o gosto da carne. Mas se você não quiser, tudo é opcional os temperos. Você tempera como quiser, mas eu tô te ensinando como você fazer uma carne de lentilha, entre aspas. Da carne de lentilha. Vamos misturar bem aqui os temperos. Ó, vou adicionar aqui meia colher de chá de sal. O sal é a gosto. E agora a gente vai adicionar aqui uma colher de sopa de vinagre, que vai dar um certo azedinho, tá? Que também vai lembrar um pouco o gosto da carne moída. Estou usando o vinagre de maçã orgânico. Se você quiser saber qual vinagre eu tô usando. E aqui eu vou usar um molho de tomate pra dar um gosto ali bem gostoso. Esse molho eu fiz com três tomates e uma colher de sopa de tomate seco e uma xícara de água. Eu só bati tudo no liquidificador. Agora a gente vai misturar tudo. Aqui você pode corrigir os temperos se você quiser colocar mais sal, mais páprica defumada. Aí é com você, tá? Antigamente, eu não nasci vegana, tá gente? Antigamente minha mãe fazia carne moída e ela colocava salsinha. Não sei se em outras casas brasileiras você faz isso. Se você quiser você pode colocar salsinha também. Fica bem gostoso. Agora o que a gente vai fazer? Você vai falar, pô Camila, como a sopa. Calma. É o seguinte, a gente precisa que essa lentilha, ela comece a pegar os sabores dos temperos. Então a gente vai deixar ela cozinhando, tá? Você coloca meia canta assim, ó, pra ir evaporando esse molho. Isso vai ficar aquele sumo de tomate. Você pode usar extrato de tomate? Pode, mas eu quero fazer uma receita saudável pra você, 100% natural. Não usei em latado aqui nem nada, tá? Mas é isso que a gente quer fazer. A gente quer que fique só o extrato ali do tomate. Então agora a gente vai deixar no fogo médio, evaporando, curtindo, pra essa lentilha ficar com um gosto bem gostoso. Daqui a pouco eu volto pra te mostrar o próximo passo. Eu tava pensando aqui, e se eu pegasse essa carne de lentilha aqui, que acabou de ficar pronta, e colocasse como recheio, na minha lasanha de berinjela, que tá aqui, ó. Receita completa de lasanha de berinjela no meu livro de receitas, eu tô pensando na cozinha. Ia ficar incrível. Você que já comprou o livro, você já sabe, essa receita é maravilhosa. Você quer o seu? Olha só, tem versão impressa que nem essa e versão e-book também. Vende lá na loja online. Pensando ao contrário, tem link aqui na descrição pra você, hein. Esse livro tá muito especial, tem 50 receitas, e tem receita de sobremesa também, e de bebidas. Aí você escolhe a sua. Gente, bora ver como ficou. Ficou 20 minutos cozinhando. Já vou te passar uma dica aqui pra você economizar gás. Olha só, deixa eu mostrar pra você. Essa maravilha parece ou não parece com carne moída. Tem uma aparência de carne moída, não é mesmo? Nossa, é muito melhor. É versão 2.0. E eu vou pegar um pedacinho aqui, um pedacinho. Eu vou pegar um pouquinho, né? Olha só, gente, a textura. Você pode usar pra, como eu disse, rechear lasanhas. Você pode usar pra comer com pão, como se fosse um sanduíche de carne louca. Você pode fazer taco, e aí você substitui a carne moída por essa maravilhosa carne de lentilha. Muita coisa. Eu vou fazer um bolognese delicioso, colocar no macarrão. É incrível, essa receita é maravilhosa. Então eu vou pegar um pouquinho aqui, ó. Vou colocar no meu potinho. Para experimentar. Já queria te falar o seguinte. Se você quiser economizar gás, o que você pode fazer é que você coloque a lentilha crua. Como eu disse, é 190 gramas de lentilha crua. Aí deu tudo isso aqui, tá? E aí você coloca o molho de tomate e vai cozinhando, tá? Só que, geralmente, a lentilha, pra ela ficar bem molinha assim, ela demora uns 25 minutos. Eu deixei só 20 minutos. E aí já reduziu, tá? Todo o molho de tomate. Aí talvez você tenha que colocar um pouquinho de água. Mas é uma dica, porque você não tem que cozinhar e depois colocar e cozinhar de novo com o molho de tomate. Porque a minha lentilha já estava cozida, no caso. Bora experimentar. Hum! Tá lembrando o sanduíche de carne louca. O gosto, por conta do vinagre. Acredito eu. Vamos lá. Hum! Que receita deliciosa, gente! Lembra muito carne louca. Faz um sanduíche de carne louca, de lentilha louca. Agora você já sabe. É muito gostoso, gente. Claro que não fica exatamente igual ao gosto de carne moída. Porque isso aqui é lentilha moída. Isso aqui é a carne do futuro, com certeza. Então já compartilha esse vídeo com seus amigos nos seus grupos de WhatsApp e Facebook. Vamos mostrar pra toda a família, pra todos os amigos, que sim, existe uma alternativa que vai ajudar todos. Inclusive o seu bolso, hein? E claro, eu te levei aquela dica nutricional que eu já falei pra você no começo do vídeo. Eu falei que a lentilha, ela tem bastante ferro. Sim, ela tem. E uma dica pra você absorver bastante ferro da lentilha, é você consumir essa delícia aqui com um pouquinho de suco de limão. Aí fica ainda mais exerginho. Porque o suco de limão, ele tem bastante vitamina C. E a vitamina C ajuda na vegetação do ferro dos vegetais. Ou se você não quiser colocar limão aqui, não tem problema. Não coloca. Sabe o que eu faço? Eu deixo a lentilha de molho antes, na noite anterior. E aí ajuda também, tá? Tem várias dicas. Você pode comer também o vinagre pelo suco de limão. Só que aí você coloca depois que você já cozinhou, tá? Pra vitamina C ali, ela não se desnaturar. Fica a dica pra você. Eu espero que você tenha gostado. Essa receita incrível tá no meu coração. Com certeza vai tá no seu também, depois que você fizer. É isso aí. Até mais.